Olha, nós já temos informações ao vivo, mais atualizações a respeito de um caso que tem repercutido bastante. Já foi notícia aqui no Piauí Noir a respeito das mortes de Francisco e Lauriel, o casal acidentado no último fim de semana. O João Henrique estava à frente de um volante. Nós temos imagens da velocidade, todas as circunstâncias desse caso que é um crime de trânsito. A polícia está investigando, nesse exato momento, o corpo de Francisco Felipe Oliveira Duarte está sendo velado lá na casa da avó dele, na Zona Norte da capital. O Tony Black fala de lá, ao vivo, com todas as informações, toda essa movimentação, muita tristeza, já próximo do sepultamento, não é isso, Tony Black? Quais as informações daí, meu amigo? Quais as informações daí, meu amigo? Quais as informações daí, meu amigo? Bom dia, Treice Oliveira, minha preferida. Olha, aqui o silêncio, claro, predomina. Nesse momento aqui, alguns amigos continuam aqui na Avenida Geromênia, na casa da avó do Francisco Felipe de Oliveira, como você bem disse. E aqui, os parentes estão no descanso, os parentes estão ali velando o corpo, porque foi uma noite, foi um dia, os últimos dias desta família. Realmente, você já mostrou aí, em algumas reportagens, você já trouxe esse caso com muito brilhantismo. Nós estamos aqui, está aí a casa, o velório está acontecendo exatamente aqui, e às 8 horas, o corpo vai deixar exatamente esse local, rumo ao cemitério. Nós estamos aqui em Buenos Aires, e aqui é a Avenida Geromênia. Está aí, alguns amigos aqui, mas lá na sala onde o corpo está sendo velado, familiares. Eu tentei conversar aqui com alguém da família, mas a gente entende mais do que nunca esse momento. A tristeza, claro, ela predomina aqui. A tristeza, claro, é evidente nos amigos, nos parentes, exatamente do Francisco Felipe de Oliveira Duarte. Estava internado no hospital, depois de sofrer esse acidente. A sua esposa já foi enterrada, e um dia depois é a vez aí do Francisco Felipe de Oliveira, que deixa aí três filhos, ófão de pai e mãe. Eu retorno com você, Tracy, porque você já mostrou a reportagem, já falou daqui, e o ambiente é esse aqui, ó. Nós estamos exatamente no local onde está sendo velado o corpo de Francisco Felipe de Oliveira. Eu volto com você, Tracy, aqui exatamente do local onde o corpo está sendo velado. Oito horas, o corpo deixa aqui esse local rumo ao cemitério. Você, Tracy. Obrigada, Tony Black, pelas informações. Muito silêncio, mas também muita revolta. Não só dos familiares, mas também de toda a população, gente. É algo muito triste, desculpa, minha voz aqui, aqui um probleminha. Black faz o seguinte, permanece um pouquinho aí, os familiares já estão cansados. É um momento muito triste, é um momento de despedida, de tristeza, mas que a gente segue repercutindo, gente. Não só pela dor da família, mas para que toda a população, toda a sociedade consiga perceber o quão triste é esses acidentes graves, que levam vidas, tiram vidas, e simplesmente pela imperícia e irresponsabilidade, é algo que é rotineiro. Hoje mesmo vai ser deflagrada uma importante operação em todo o estado do Piauí, a Operação Rota Segura, justamente com uma intensificação de blitz em pontos estratégicos, para evitar esse tipo de caso. Mais do que oportuno, é fim de ano, e as pessoas tendem a realmente serem prudentes quando se fala em volante. Então é importante as autoridades terem realmente esse olhar mais intensificado para esse tipo de ação, para evitar que novas vidas sejam perdidas aí nas estradas e rodovias federais do nosso estado do Piauí, perímetro urbano e também no interior do estado. A gente volta ao vivo com o Tony Black, que acompanha o velório de Francisco, um homem que morreu vítima desse grave acidente de grande repercussão no fim de semana, juntamente com a esposa, é o Francisco Felipe Oliveira Duarte, juntamente com a esposa Lauriele, ele está lá e já está com um familiar, acompanhando todo esse momento de muita tristeza e revolta, né Tony Black? Bom dia novamente, quais os detalhes daí? Bom dia mais uma vez, minha preferida, Três Oliveira, estou aqui ao lado da dona Josélia, ela que é tia exatamente do Felipe e vai conversar aqui com a nossa equipe, a gente entende esse momento da família, mas dona Josélia, bom dia, a senhora está ao vivo, é realmente estar chegando aquele momento mais triste, ou seja, quando o caixão deixa o local onde está sendo velado para o cemitério. Bom dia, é o momento mais triste, mais doloroso, nós passamos a noite toda a vela no corpo do nosso sobrinho, sem acreditar, a gente olha ele no caixão e não acredita que ele é o Felipe, um menino tão trabalhador, tão dedicado, um pai de família, apesar dos seus 22 anos, mas altamente irresponsável, com três crianças, trabalhava para sustentar a família, vivia para a família, tanto ele como a Lauriele. Então, Tony, é um momento triste, doloroso, a mãe está inconsolável, a gente não sabe nem como vai ser a estrutura mental da mãe dele a partir de agora, como vai ser o psicológico dela, ela só tinha dois filhos, o Felipe, de 22 anos, e o Luiz Miguel, que tem 16 anos. E a gente não sabe nem o que fazer, a gente está sem chão, com tudo o que aconteceu, com esse trágico acidente. O velório sai daqui, o caixão deixa aqui exatamente o velório, oito horas? Sim, oito horas ele faz ser sepultado no hospital do Buenos Aires. Do cemitério? Do cemitério do Buenos Aires. Então, sobre forte comoção, o Felipe era um menino maravilhoso, estava indo trabalhar, trabalhar, enquanto que um jovem de 22 anos tirou a vida do meu sobrinho. Infelizmente, alcoolizado, bêbado, e em momento nenhum pensou que poderia com aquela arma, porque bêbado com carro é uma arma, e ele ia destruir uma família. Ele destruiu várias famílias, a da Laurel, a do Felipe, e a nossa, e a da mãe da Laurel também. Isso é muito triste, muito. E a senhora espera o que? O que a família espera? Tone, nós esperamos justiça. Eu espero que o senhor João Henrique Bonfim seja julgado. Claro que nós também confiamos na justiça de Deus, mas também nós queremos a justiça dos homens. Eu peço ao senhor secretário de Segurança, Chico Lucas, ao nosso governador, Rafael Fonteles, que não deixe esse crime passar em branco. Olha a forma, olha o vídeo, a forma cruel que ele tirou a vida da Laurel e do Felipe. Duas pessoas que eram trabalhadores. O Felipe ia trabalhar. O Felipe era um menino encantador, maravilhoso. A família está em choque, em choque. Aqui é a casa da avó dele, o corpo dele está sendo velado na casa da avó, onde ele foi praticamente criado. Eu sou tia, somos quatro irmãs. Eu e mais três. A mãe dele está em choque. E nós quatro, é como se a gente fosse mãe também do Felipe. Olha, eu quero que a senhora aceite aqui um abraço da TV Antena 10, 3, Rafael e todos do mais humilde funcionário à direção da casa. Porque aqui vocês receberam a nossa equipe, mesmo nesse momento de dor, mas recebeu a nossa equipe muito bem. Muito obrigado e que Deus possa confortar a família. Obrigada, Tônia. E eu não quero que vocês deixem. Fiquem a imprensa em cima, que não deixem de forma alguma esse crime passar impune. Porque a mãe dele está lá com o filho dele e ele vai ter o prazer de todos os dias chamar a mãe dele de mãe. E as três crianças que ficaram ófãs não vão mais ter esse prazer de ter uma mãe com um pai do lado. O Theo só tem três meses e sem contar também que a avó, o tio, o tia, todos nós estamos sofrendo. É uma dor muito grande, muito, muito mesmo. Tá certo. Muito obrigado. Eu estou aqui abraçado a dona Josélia, abraçando toda a família em nome da TV Antena 10. Três Soliveira, minha preferida. Eu volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui no velório do Felipe. Você, Três. Ô, Black, obrigada pelas informações. Eu acredito, Black, que você tem pra lá uns 40 anos de experiência com o jornalismo, com o telejornalismo. E você já viu muitos relatos como esse. Em meus 10 anos, ainda é pouco tempo, pra mim esse é um dos mais chocantes que eu já pude acompanhar, infelizmente. É algo muito triste, é marcante. Enquanto imprensa, você, Tony Black, eu, Tracy Oliveira e todos os jornalistas da TV Antena 10, Portal TV, estaremos aqui unidos nesse pedido, nesse clamor por justiça. É um grito que é único, é unânime. Um grito por justiça e que esse jovem de apenas 22 anos possa pagar agora pelos erros dele. Porque senão, olha, a reincidência que já acontece nesse caso, ela pode acontecer novamente e ninguém quer isso. É algo muito trágico, é triste e a gente deixa aqui toda a nossa solidariedade aos familiares e podem contar com a nossa emissora.